Major Gerson Zocchi atuou em Pato Branco por vários anos na sede do 3º BPM e tem profundo conhecimento sobre a realidade do sistema carcerário local e regional. Hoje está trabalhando no Palácio Iguaçu e esteve na tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre o projeto de construção de um presídio industrial na micro região de Pato Branco. Os investimentos seriam de 30 milhões de reais em parceria com o governo federal e seria oportunidade para Pato Branco resolver este grave problema. Uma unidade prisional, então, nessa modalidade industrial, com a capacidade entre 500 e 750 detentos em regime fechado. Isso depende, então, de alguns recursos que estão sendo gestionados a nível federal do Departamento Penitenciário Nacional, uma obra em torno de mais ou menos 20 milhões de reais que seria para construir essa estrutura e que poderá fazer uma projeção para a solução desse problema por mais ou menos 20 anos, com toda certeza. Então, seriam desativados os presídios que se encontram em delegacias de polícia em toda a região aqui para que fossem abrigados esses presos, então, concentrados nesse presídio regional aqui em Pato Branco ou no município próximo aqui da sede de Pato Branco. Se o município quiser, é possível. Tem esse dinheiro. É, exato. O que nós estamos buscando agora, então, é uma conversa, então, com os municípios que, eventualmente, tenham interesse em abrigar esta obra, né? Seja ele Pato Branco ou um outro município que seja do entorno aqui mais próximo possível. O município teria que doar um terreno. É, a questão da doação do terreno é um fator que ajuda bastante, porque isso agilizaria bastante o processo todo, inclusive, dos projetos. O governo do estado, pelo que nós sabemos aqui em Pato Branco, não tem nenhum terreno nas dimensões que serão necessárias, que é em torno de 40 mil metros quadrados de terreno disponível. Não existe esse terreno do governo do estado nesse momento. E que se, eventualmente, a prefeitura de Pato Branco ou de um outro município, que nós estamos buscando também alternativas, venha fazer a doação desse terreno, certamente irá adiantar bastante a consecução dos projetos.